O Universo CM não para de se expandir. A CM Rádio surge como o complemento da CM TV no formato de rádio, refletindo a mesma essência informativa, com uma abordagem próxima e dinâmica. Acostando em notícias, música e humor, a CM Rádio acompanha o ritmo de vida moderno. Na CM Rádio, o lema Informação em Tempo Real não é apenas um slogan, mas sim uma promessa de manter os ouvintes atualizados com as notícias mais relevantes. Territórios CM Rádio Comunidade Criar um sentimento de pertença Agilidade Garantir a rapidez da informação Humanidade Trazer emoção e empatia à comunicação Vitalidade Envolver os ouvintes com eventos e interatividade Modernidade Unir o digital e o real, criando sinergias A interatividade é essencial para a CM Rádio, que valoriza a participação dos seus ouvintes através das redes sociais, chamadas em direto e eventos. A CM Rádio quer ser uma extensão natural da vida dos seus ouvintes, através das suas opiniões e histórias. A CM Rádio, a vida ao vivo.